Casa Brasil. Oferecimento MDC4. Publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor. Olá, sejam bem-vindos ao programa Casa Brasil. E hoje eu estou numa casa absolutamente especial. Uma casa que acolhe, uma casa que cuida, uma casa que está aberta para todas as pessoas de Jundiaí. E você vai conhecer essa casa junto comigo, porque hoje a gente está falando do programa Casa Solidária. No programa Casa Solidária, aqui no Casa Brasil, você sempre vai conhecer um lugar muito especial, com gente muito especial, que gosta muito de gente e de cuidar de gente. Hoje a gente está aqui na BEM TV. Já ouviu falar da BEM TV? Se não ouviu, agora você vai saber tudo dessa entidade e vai saber como também ajudar essa entidade. Quem está do meu lado é a Gilvânia Medeiros, que eu já sei que eu posso chamar ela de Gil. Acho que fica um pouco mais simples. Muito prazer, Gilvânia. Obrigado por ter nos convidado. Nem nós que convidamos vocês, na verdade. Foi recíproco e a gente está muito feliz de estar junto, porque mostrar a BEM TV, a gente já teve com o programa Casa Brasil aqui alguns anos atrás, numa outra gestão, provavelmente. Você hoje preside a BEM TV. Eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do seu perfil. Você é de Jundiaí, não é? Mora aqui? Me conta um pouquinho de você. Porque eu também não conheço a Gilvânia, viu gente? Estou conhecendo agora. Bom, prazer. Eu sou Gilvânia Medeiros. Estou presidente da instituição BEM TV, que existe há mais de 30 anos na cidade de Jundiaí. Sou jundiaíense de coração, obviamente, mas filha de nordestinos. Nasci no Rio Grande do Norte. Já estou com uma certa juventude acumulada. Adorei a juventude acumulada. Eu não tinha usado isso, até hoje vou usar, tá bom? É, excelente, né? Adoro. E, bom, sou uma apaixonada por pessoas. Eu gosto de gente. Então, as coisas que a gente faz, motivadas justamente para que a gente possa impactar vidas. E hoje, como presidente voluntária da instituição, estou presidente voluntária. O nosso corpo diretivo não recebe nenhum tipo de salário. Muito pelo contrário, a gente ajuda também, assim como a gente pede ajuda de você que está em casa. E venha conhecer a nossa BEM TV. Então, a BEM TV não é a sua profissão principal. Você vem como uma voluntária, que deve ocupar muito do seu tempo e da sua energia, porque uma instituição como essa, eu sei o trabalho que dá para gerir. E qual a sua atividade principal hoje? Eu sou jornalista também, né? No Senado Federal. E na instituição BEM TV, de fato, a gente não dá o tempo que sobra, a gente dá o tempo que tem. Ser voluntário é isso. E você se vive dentro de aí em Brasília, é isso? Sim, consigo. Porque a gente vai de terça a quinta para Brasília, trabalha, volta, faz ponte aérea. O que tem que resolver burocraticamente, a gente vai resolvendo. Mas a gente também tem um corpo técnico muito bom na nossa instituição. Temos uma coordenação administrativa de excelência, gente muito capacitada, muito qualificada. Então, eu tenho uma equipe muito boa e confio muito na minha equipe. Vamos contar para quem é de casa que ainda não sabe que tipo de público a BEM TV atende. Qual que é a especialidade da BEM TV? Acho que durante todos esses anos que ela existe, desde o início. Sim. A BEM TV é uma instituição que foi fundada por pais, onde não encontrou no poder público o auxílio necessário para o desenvolvimento do assistido com síndrome de Dow e também na iniciativa privada. Também não encontrou. Então, nós na instituição BEM TV atendemos crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Dow. A síndrome de Dow, deixemos claro que não é doença, é uma condição genética que depende de estímulo e tratamento contínuo. Caso não tenha esse estímulo e tratamento contínuo, eles passam a ter regressão intelectual e não conseguimos socializá-los. Então, é muito importante a socialização. E a interação que a gente traz aqui dentro da BEM TV é algo sensacional, que você vai poder conhecer, obviamente. Você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, quer dizer, então não existe idade para o assistido daqui. Se o Dow precisa desse condicionamento contínuo, enquanto ele estiver por aqui, ele vai precisar desse condicionamento. Então, na entidade, você tem várias idades de pessoas com síndrome de Dow? É isso mesmo. Na entidade, na instituição, nós atendemos desde os 0 anos até a fase adulta. Então, temos aí assistidos de 40 anos de idade, assistidos de 15, de 0 anos, atendemos todas as idades. Trazendo alguns tratamentos, como psicologia, terapia ocupacional, a fonoaudiologia, atividades que nós temos na instituição, como arte-terapia, culinária-terapia, inclusive temos o projeto Lechef, que é um projeto bacana de desenvolvimento para os nossos assistidos adultos. Trabalhamos também aqui projetos, como a gente chama de café com leite, para que a gente possa introduzi-los no mercado de trabalho, porque a gente entende o empresariado, porque acima de 100 colaboradores numa empresa, você precisa, obrigatoriamente, de acordo com a legislação, ter um PCD, uma pessoa com deficiência. Mas entendendo o lado do empresário também, nós buscamos profissionalizar os nossos assistidos. Então, a gente aplica, de fato, a inclusão. Então, depois do almoço, eventualmente, se você ligar na instituição, um assistido vai te atender, você chega, ele te recepciona. É bem interessante o que nós fazemos aqui. Nós aplicamos, de fato, a inclusão. Aqui nós vivemos o que é inclusão. No ponto de vista de educação, especificamente, Gil, a gente sabe o quanto é importante as crianças e até os adultos com síndrome de Down estarem presentes na escola, presentes em salas de aula e tudo mais. E a gente sabe também que não é fácil para o professor conduzir uma sala com tantos alunos e, entre eles, algumas crianças com necessidades especiais. Nesse sentido é que entra o professor auxiliar, é nesse sentido, e é isso que você acredita, quer dizer, ele tem que estar dentro, ele tem que estar em cruz, ele tem que estar em sala de aula com as suas especificidades de síndrome de Down, mas ele precisa de uma assistência ali específica. não dá para esse professor que está conduzindo a sala como um todo conseguir dar atenção e atender as necessidades dessa criança que tem necessidades especiais. É isso? É esse o modelo que você acredita de educação para a síndrome de Down? Não, não é esse exatamente o modelo, mas isso é o que está sendo usado atualmente e vem funcionando. De certo modo, acaba funcionando. Quando você fala de levar um assistido com síndrome de Down para a sala de aula, você está falando de socialização. Então é importante que ele socialize, é importante que as pessoas, as outras crianças ditas normais, socializem também, para que não tenham preconceitos. Os tabus sobre a síndrome de Down, eles começaram a ser colocados de lado, porque ainda existiam muitos tabus. Então, por exemplo, veja, o Down tem suas peculiaridades, o Down você precisa, ele é copista, então dependendo do ambiente que ele estiver inserido, ele vai copiar as pessoas daquele ambiente. Tem algumas peculiaridades que são bem interessantes. Então eu acho que estamos caminhando para a inclusão, mesmo um pouco distante ainda, mas estamos caminhando. Tem pessoas que estão de fato comprometidas para que isso aconteça. E o professor, como você bem colocou, na sala de aula, ele de fato não consegue, eu acredito, diante dos relatos que eu escutei de vários professores, que existe uma dificuldade. Mas, através dos professores auxiliares, acreditamos também que a gente possa ter uma inclusão aí, uma sala de aula mais inclusiva, né? E o poder público acredito que tem se esforçado para isso. Eu também não posso generalizar, dizer que todo mundo é farinha do mesmo saco, porque não é assim. Eu acho que a gente tem que respeitar e reconhecer as qualidades, né? É uma delícia estar falando com você agora, porque a gente acabou de entrevistar a Vasti, que estava com a gente, gestora de educação da cidade de Jundiaí, junto com a Carmen Sena, que é psicóloga, falando das questões de violência na escola, que são questões muito sérias, e onde essa criança com tal também está inserida. Porque ela também frequenta aquele lugar, na verdade, né? Mas só para, tanto para mim entender, quanto para quem está em casa, hoje, como se lida, então, regionalmente, vamos falar aqui em Jundiaí, das crianças com síndrome de Down, elas frequentam a escola normal, e ali, com auxílio, então, para os professores, é isso que está acontecendo, ou é isso que deveria acontecer, ou é porque você falou que tem o modelo que é o que está acontecendo, você não falou que é o ideal, que você acredita. O que está acontecendo hoje é isso. ou tem crianças com síndrome de Down que ainda não conseguem frequentar a escola normal? Não é muito fácil a alfabetização da pessoa com síndrome de Down, não é muito fácil. Inclusive, temos adultos que frequentaram a escola municipal e foram para a escola estadual, saíram, você aqui vai ver alguns deles, que não são alfabetizados. Então, essa é uma dificuldade que a gente encontra. A alfabetização é uma coisa e a alfabetização é outra. É outra. Aqui na instituição Bente V, nós buscamos socializá-los. E aí, a questão da alfabetização, nós temos oficinas aqui de psicopedagogia, por exemplo. Então, eles aprendem, pelo menos, a escrever o nome. A gente trabalha com placas inclusivas, indicativas, para que eles possam entender ali onde fica o banheiro feminino, onde fica o vestiário, onde fica a cozinha. Então, a gente vai trabalhando de forma intuitiva com eles também. E trazer o assistido adulto para a instituição Bente V, centros como a instituição Bente V é de extrema importância. Por quê? Um dado muito importante é que, a cada 700 bebês que nascem no país, um é Down. Então, é a DI que mais nasce todos os anos. E aí, eu falo, a sociedade está preparada para acolher, para receber? Esse é o ponto. Nós estamos preparados, porque não é eles preparados para o mundo, é o mundo preparado para eles. Exatamente. É o papel que nos cabe, da verdade. É o papel que nos cabe, não é? Olha, é uma delícia conversar com o Gil, mas a gente vai sair aqui da teoria para o segundo bloco, a gente vai voltar já já com vocês, passeando um pouquinho pela entidade. Dá para a gente sair passeando pela entidade? Sem sombra de dúvidas. Vai ser maravilhoso. Vai ser um prazer mostrar a nossa Bente V para você aí de casa. Vem com a gente. Não sai daí não, que a gente volta já. Você conhece a Estoque Brasil em Jundiaí? A gente ama o que faz. Estoque Brasil. Venha viver essa experiência com a gente. No programa Casa Solidária, aqui no Casa Brasil, você sempre vai conhecer um lugar muito especial, com gente muito especial, que gosta muito de gente e de cuidar de gente. Hoje a gente está aqui na Bente V e vai saber como também ajudar essa entidade. Pode ler a plaquinha, porque está aqui embaixo. Olha lá. 59035-642-1000-79 ao CNPJ da Instituição Bente V e ao nosso PIX. Você que possa colaborar conosco, será muito bem-vindo. Muito obrigado. Gratidão. E venha conhecer a nossa Bente V. Bom, pessoal, voltando com vocês, entrando na Bente V, conhecendo a entidade realmente da porta para dentro, vem lá o nosso querido Gu, gravando de lá de fora, encontrando comigo e com o Gil aqui. É gostoso de conversar com quem tem, né? Onde está a sua função e conhece tão profundamente esse universo das pessoas com síndrome de Down. A gente teve encontros deliciosos aqui e agora a Gil vai levar a gente a passear pela instituição. Essa é a entrada da instituição e com um novo logotipo, é isso? É isso mesmo. Aqui nós temos um jardim vertical preservado, são plantas naturais, secas ao sol e pintadas à mão. E a manutenção dele é secador de cabelo frio, então não junta tanta sujeira, para a gente é muito bom, é isso mesmo. Então aqui eles aplicam, os nossos fisioterapeutas, fisioterapia motora. Então aqui a gente deixa a bicicleta em alguns lugares, a gente deixa eles ficarem super à vontade na instituição. Nós temos a sala de acolhimento. A prioridade é que eles estejam na sala junto com os terapeutas. Aqui a gente dá o pontapé inicial e os pais continuam, né? Entendi. Aqui é a nossa oficina. Oi gente, tudo bem? Oi, oi, tudo bom? Você quer se apresentar, Lívia? Meu nome é Lívia, eu tenho 19 anos, eu gosto muito de ficar aqui. Você é bonita demais, esse corte de cabelo tá lindo, Lívia. Adorei. Vocês gostam daqui? É bacana? É bacana. E a Gil, ela é bacana? Sim, a Tia Gil é bacana. Ela é bonita também, né? Ah, olha os fãs. Não foi ensaiado. Obrigado por nos receber, viu? A gente fica muito feliz de conhecer a BEM TV e o pessoal vai ver vocês pela televisão lá na casa, né? Vai saber um pouco o que acontece na BEM TV e como é que é ficar aqui também, tá bom? Obrigado, gente. Beijo. Tchau, queridos. Tchau. 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 Obrigado, viu? Vamos embora, Gil. Obrigado, professora. Obrigado. Aqui nós temos o refeitório, né? Onde a gente pratica também a culinária terapia nesse espaço. Que é o projeto Lechef. Que é o Lechef. É o Lechef que nós temos aqui na instituição. Onde eles fazem várias atividades com psicopedagogo, psicólogos, fisioterapeutas. Movimentos muito simples do dia a dia, como a pinça, por exemplo. Pegar um lápis ou pegar uma colher, pegar uma faca, pra eles não é tão fácil. Entendi. O movimento da pinça. Então isso precisa ser trabalhado constantemente. Entendi. Aí é que você fala dessa estimulação frequente. Porque se você parar de estimular, ele pode perder essa habilidade. Isso. Imagina ver eles cozinhando aqui, gente. Maravilhoso. Super. Muito show. Vamos embora. Na parte de baixo nós ainda temos uma sala ali no fundo. Que é a sala da nossa médica psiquiatra. Nós temos uma psiquiatra na instituição. Ela atende aqui duas vezes ao mês. Temos também um médico cardiologista. Oi. Quem é essa linda aqui? Me conta. Ela é a Rebeca. Rebeca. Oi, Rebeca. Ela não quer nem saber da gente, tá? Não tá nem aí, não. Se você pegar alguma imagem dela, acho que é legal. É? Ela é linda. A mãe dela é maravilhosa. Cadê a mãe? A mãe tá aqui? Como é que é essa Rebeca em casa e na Bente Vida? Tá tudo certo? Tá evoluindo. Tá evoluindo. Tá evoluindo. Como é que tem sido pra você esse processo? Você é mãe de uma criança com síndrome de Down, linda, com a Rebeca. E essas necessidades especiais, a Bente Vida vem ajudando. Você se sente mais em casa com a Bente Vida por perto? É que assim, é um processo de aprendizado, né? Pra gente. E é um desafio, né? Então a gente vem aqui e eu passo, elas passam o exercício pra me fazer em casa também, né? Que legal. Porque é meia hora de terapia. Então a gente precisa, em casa, continuar, né? E dá pra conciliar tudo? Você trabalha fora também ou não? Não, eu não trabalho fora. Pois, dá pra cuidar mais da Rebeca. Eu tô só cuidando dela, fazendo os exercícios. Você tem mais filhos? Não, não tenho. É só ela. A Rebeca veio com tudo, pra ocupar o lugar de todo mundo. Isso. É isso mesmo? É. E ela é bem ativa, né? Também. Olha, olha, olha ela com burrinho. Boa tarde, pessoal. Oi, amor. Oi, você é bom. Boa tarde. Muito prazer, viu mãe? Como é que você chama? Glaucia. Obrigado, Glaucia. Você sabe que a Glaucia, eu sou suspeita em falar, é um caso específico que nós vamos ver uma assistida muito evoluída. É mesmo? Ela estimula muito a filha. A Glaucia é uma mãe que tá de parabéns. Que bom, Glaucia. É bom ouvir isso. É, obrigada. É que eu estimulo muito em casa, né? Eu pego as atividades e eu faço mesmo, né, Giovana? Eu diria, pela pouca experiência que eu tenho, que já é visível o resultado do seu trabalho. Quando você vê a Rebeca fazendo o que ela acabou de fazer, meu bem, está de parabéns mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Vamos embora, pessoal. Vamos passear pela BTV. Vamos embora. Achei a tia Laís aqui, ela queria fugir de mim. Ela assiste o programa, ela falou, te conheço do programa. Obrigado, viu, meu bem, por assistir o programa. Muito bom, muito gostoso assistir o programa. Você trabalha com T.O. aqui, é terapia ocupacional? Terapia ocupacional aqui na BTV. Faz pouco tempo, mas estou adorando. As crianças são a muito querida. Ah, elas moram no meu coração. Ai, puta, fica perto dela também. Eu vou ficar por aqui, isso sim. Olha que delícia ficar uma tarde fazendo T.O. com você. Acho que eu vou vir um dia, tá? Pode vir que eu vou te esperar. Muito obrigado, viu, querida? Pode vir assistir o programa. Obrigada. Aqui os bebês aprendem a sentar, a rolar. Eles fazem fisioterapia respiratória. Boa parte dos nossos assistidos, o síndrome de Down, eles nascem com comorbidades. Então, eles fazem cirurgia do coração muito cedo, muito bebê, né? Então, por exemplo, as nossas esteirinhas ali, elas funcionam. É muito bonitinho. Eles aprendem aqui, eles fazem os caminhos, né? Fazem várias atividades com os nossos fisioterapeutas nessa sala. Aqui nós temos a academia. Olha que bacana! Aqui, né? É de qualidade de vida, onde eles fazem as atividades, porque o síndrome de Down, ele tem compulsão alimentar. É verdade. É muito engraçado. Eles adoram comer. A gente fala, não, você até pode comer, mas tem que fazer atividade. Aí, eles fazem com os fisioterapeutas, os adultos todos os dias de manhã. Pra manter esse equilíbrio físico, na verdade, né? Se manter ágil também, né? Aqui nós temos o Pilates. Nossa, mas é muita coisa, gente. Olha isso. Olha que sala montadíssima de Pilates. Montadíssima, montadíssima. Aqui, eles também fazem Pilates, né? E nós temos também o nosso salão de dança. De dança? Então, vamos lá. Tá acabando o nosso tempo, a gente quer mostrar um pouco de tudo pra vocês. Uau! E também aula de dança aqui. Você estava falando do copiar, né? Que é realmente uma característica de quem tem síndrome. Quer dizer, se ele entra no ambiente que as pessoas estão fazendo tal coisa, ele tende a copiar esse comportamento. Ele tende a copiar. Então, se nós tivéssemos um Down andando com a gente aqui agora, você está com o microfone. Ele ia achar alguma coisa pra poder te copiar. Legal as pessoas entenderem isso pra lidar no dia a dia, né? Sim. E uma coisa que é muito interessante, quando eles sentam nas cadeirinhas, eles normalmente colocam a maioria deles os pezinhos pra cima. E o pessoal fala assim, nossa, mas não pode, é falta de educação. Não, não é. Porque eles são pequenininhos. Entendi. E as cadeiras não estão preparadas pra eles. Por a altura deles. Exato. Como você disse, é a gente que tem que ir em encontro das pessoas que têm necessidades especiais. E não esperar que elas se adaptem ao nosso jeito de viver. Isso é muito importante, né, Gil? Exato. Temos mais coisa? Meu Deus, vamos lá, vamos correr. Vamos embora. Aqui nós temos o nosso auditório. Meu Deus, é muito grande tudo. Aqui o nosso auditório. Eles fazem várias atividades aqui. Aqui também faz cinema no auditório. A gente tem ali o data show, né, onde a gente, junto com os terapeutas, eles fazem várias atividades aqui também. Enquanto a gente tá falando, Gil, eu já ia ter falado lá embaixo, mas eu tô tão entretido aqui com ela que eu tô adorando ver tudo. Vamos já dando contato. Tá aí a plaquinha? Cadê aquela plaquinha? 59035-642-1000-79. É o CNPJ da Instituição Bintivi e é o nosso PIX. Se você que possa colaborar conosco, será muito bem-vindo. Muito obrigada. Gratidão. Esse é o Criança Esperança de Jundiaí. Obrigado, Gil. Que prazer imenso conhecer você. Obrigado. Eu sei que você tá indo pra Brasília agora, né? Tá indo, correndo, pegar o avião e ela parou só pra atender o Casa Brasil. E você é muito competente no que faz. Parabéns, viu? Eu que sou grata. Agradeço o convite. Parabéns pelo programa. Parabéns por levar a verdade pras pessoas. Pessoas como você precisamos mais no mundo. E como você também, com certeza. Provavelmente mais como você. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Fiquem aí. Ajudem todas as entidades do Casa Solidária que a gente vem trazendo pra vocês. São instituições selecionadas que a gente sabe da seriedade do quanto tem feito pela cidade de Jundiaí. Vamos fazer por quem tá pertinho. A gente quer fazer por quem tá lá longe. Faz por quem tá pertinho, que é muito legal. Obrigado, Gil. Obrigado. Fiquem aí. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.